A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a ilha mediterrânea de Lampedusa, na Itália. Localizada a menos de 150 quilômetros da costa da Tunísia, a ilha é um ponto de chegada comum para migrantes do norte da África. Ursula esteve acompanhada da primeira ministra italiana, Giorgia Meloni. Elas visitaram o centro de acolhimento de migrantes da pequena ilha, saturada pelo desembarque de dezenas de milhares de pessoas nos últimos dias. É muito importante para mim porque a migração irregular é um desafio europeu e precisa de uma resposta europeia. Estamos juntos nisso. A chefe do Executivo Europeu apresentou um plano de ajuda em 10 pontos para administrar a situação atual, distribuir os solicitantes de asilo entre os membros do bloco e prevenir a repetição desses episódios que pressionam os sistemas logísticos e administrativos da Itália. Quero dizer que não considero isso um gesto de solidariedade da Europa para com a Itália. Considero que é um gesto de responsabilidade da Europa, porque estas não são apenas as fronteiras da Itália, são as fronteiras da Europa. O objetivo é combinar uma postura dura contra os traficantes de pessoas e uma simplificação das vias legais para que aqueles que se qualificam para asilo possam chegar à Europa. Entre segunda e quarta-feira, cerca de 8.500 pessoas, mais do que toda a população local de Lampedusa, chegaram a bordo de 199 barcos, segundo dados da Agência de Migração da ONU. No total, mais de 127 mil migrantes irregulares chegaram às costas italianas desde o início do ano, quase o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado. Obrigado.